Olá pessoal, nessa aula eu vou ensinar para vocês como fazer uma maçã com miçangas e o material que você vai precisar é nylon 035, tesoura com ponta fina, pequena contas no tamanho 4mm vermelho e verde essa é a primeira parte da aula, para ver as outras partes você tem que entrar no canal e dar uma olhada lá no canal, no restante da aula eu vou iniciar colocando em um fio de nylon 5 contas vermelhas e vou entrelaçar a última no fio da esquerda coloque 4 e entrelaça a última fio da direita ande por 1 a seguinte e no fio da esquerda coloque 3 e entrelaça a última agora repita esse passo mais duas vezes, o fio da direita ande por 1 a seguinte e no fio da esquerda coloca 3 e entrelaça a última, repita mais duas vezes após repetir sua peça já fica assim agora ande com o fio da direita por 2 seguintes e no fio da esquerda coloque 2 e entrelaça a última fio da direita ande por 1 a seguinte fio da esquerda coloque 5 e entrelaça a última coloquei 5 e entrelaça a última fio da direita ande por 2 seguintes fio da esquerda coloque 4 e entrelaça a última fio da esquerda coloque 4 e entrelaça a última repita esse passo mais duas vezes fio da direita ande por 2 e no fio da esquerda coloque 4 e entrelaça a última repita mais duas vezes após ter repetido duas vezes ele fica dessa forma e agora ande com o fio da direita e no fio da direita e no fio da esquerda coloca 3 e entrelaça a última e agora a partir daqui para a gente poder continuar o que a gente vai fazer antes de mais nada ande com o fio da direita por 1 a seguinte após andar com o fio da direita por 1 a seguinte pegue seu trabalho e vire ele do avesso não todo apenas essa carreira que tem módulos de 7 essa carreira que acabamos de fazer ela tem módulos de 7 então eu vou fazer isso aqui eu vou dobrar pra cá pra ficar dessa forma aqui tá essa é a base da maçã eu vou virar meu trabalho nessa posição agora faça a mesma coisa tá ó vou até voltar eu fiz assim ele tava aqui vou dobrar de novo tava aqui eu andei por 1 a seguinte vou dobrar essa carreira aqui que acabamos de fazer que tem módulos de 7 pra baixo dobrei eu faço isso eu inverto o que é fio esquerdo vai ser direito e o que é direito vai ser esquerdo inverto pra cá tá ó assim ó dobra aí você dá uma arrumada tá aí a partir daqui eu vou colocar tá agora a gente vai fazer pra cá observe que aqui embaixo ficou um buraquinho tá esse buraquinho da maçã e tal ficou assim essa é a parte de baixo agora essa é a parte de cima aqui a gente vai fazer pra cima aqui o nosso nylon tá passando por 2 coloque no fio da esquerda 4 e entrelaça a última fique atento pra posição da mão tá a posição aqui porque eu não mudei de posição então observa eu deixo nessa posição coloque aí 4 no fio da esquerda e entrelaça a última e aí fizemos o módulo de 6 eu vou andar com o fio da direita por 1 a seguinte apenas 1 fio da esquerda coloca 3 e entrelaça a última fio da direita anda por 2 agora agora eu ando com o fio da direita por 2 seguintes fio da esquerda eu coloco 3 e entrelaça a última aí ficou o módulo de 6 e o módulo de 5 módulo de 6 agora o próximo é o módulo de 5 fio da direita anda por 1 a seguinte fio da esquerda coloca 3 e entrelaça a última coloca 3 e entrelaça a última fizemos o módulo de 5 e agora anda com o fio da direita por 2 seguintes fio da esquerda coloca 3 e entrelaça a última bom e essa é a primeira parte da aula agora você precisa acompanhar a segunda na segunda aula eu dou continuidade na maçã aqui paramos nesse módulo de 6 então encontre a próxima aula para podermos continuar e aí e aí